Daniel Lustosa vai falar sobre esse assunto hoje, coloca ele pra mim no telão. Boa noite, Daniel. Já tem algum acordo firmado? Firmado ainda não, Karine. Boa noite a você e a todos que nos acompanha. Mas já tem conversa em andamento. Hoje, o Rui Carneiro esteve com o Ivan Ferreira. Lembrando que essa disputa pela segunda vaga do segundo turno foi bem apertada. Menos de mil votos e o apoio de Rui Carneiro nesse momento do segundo turno é importante e é bastante desejado. Ainda não há uma definição. O Rui Carneiro anunciou hoje em conversa comigo que deve se posicionar sobre esse movimento até amanhã, pelo menos previamente, dizer se vai apoiar alguém ou não, se vai se afastar dessa campanha no segundo turno. Mas é um apoio importante e foi muito desmontado pela cidade de João Pessoa nesse primeiro turno. Outros fatores também levam a essas movimentações das alianças políticas. No caso, por exemplo, o Divaldo de Clínio, que já se posicionou deixando os eleitores dele à vontade para escolher quem quiser nesse segundo turno. Ele prefere não fazer uma indicação política, pelo menos até esse momento. Tem também a questão de Edilma Freire. Na verdade, o grande líder que está por trás dessa candidatura, que é o prefeito, o professor Luciano Cartacho, impera o silêncio, pelo menos até agora. Edilma Sódio, com nota até o momento, dizendo que, parabenizando, na verdade, os dois que estão no segundo turno e agradecendo a votação que ela teve. Mas esse é um ponto importante, o apoio do Luciano Cartacho, porque ele vai deixar a prefeitura e tem, obviamente, intenções políticas para as próximas eleições. Tem Ricardo Coutinho também, só que a situação de Ricardo Coutinho, que mantém silêncio ainda em relação a essa votação, ela é sintomática. Portanto, Cícero Lucena não é visto como um provável apoio devido à aliança com o Pedro, agora com o desafeto de Ricardo Coutinho. E já em relação a Edilma Ferreira, apesar de, durante a campanha desse primeiro turno, não ter feito muitos ataques para Ricardo Coutinho, tinha um discurso muito forte contra Ricardo antes dessa campanha eleitoral. Vamos acompanhar esses desdobramentos. Os desdobramentos devem acontecer muito rápido, viu, Carinho? Porque são só duas semanas de campanha nesse segundo turno. É isso, tem pouco tempo e a gente, claro, vai acompanhando esses acordos que serão ou não firmados. Daniel, obrigada pelas informações. E em Campina Grande, Bruno Cunha Lima venceu logo no primeiro turno.